Oi gente, tá gravando? Oi gente, eu tava fazendo careta pra câmera, é que meu computador tá muito ótimo, eu vou fazer uma vaquinha, quer dizer, uma porquinha, cadê minha porca? Gente, essa porca é pra contribuição pra comprar o meu computador novo, porque se eu mostrar o meu computador pra vocês, vocês vão colocar moedas nessa porca, com certeza. A coisa tá feia, é, tá só o bagaço, pois é, a Dani Molle falou assim, compra um, compra um computador, eu falei, Dani, eu não tenho dinheiro, ela, ah, ela não acreditou, é verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar um computador novo. Eu tenho um vaio, que é uma, sabe, ninguém gosta dele aqui em casa, ele tá lá em cima, guardado, empoeirando. E eu tenho esse computador aqui, mas não é pra isso que eu vim falar aqui, mas a ideia da porca foi uma boa ideia, né, ó, gorreia coenha aqui, com moedinha de gorreia coenha na porca. Dá pra mim entrar, dá uma entrada no Mac. Bom, gente, eu tô aqui, ah, primeiro eu também quero falar uma coisa, será que vai dar tempo? Presta atenção que no começo dos meus vídeos, eu fazia vídeo toda maquiadinha, toda bonitinha, e agora eu venho aqui no YouTube botar minha cara em frente à câmera, toda estilhaçada, sem nada. Meu cabelo tá despenteado, eu tô sem maquiagem, eu não sou assim. Bom, e gente, e a minha casa tá uma bagunça, olha isso daqui. É, é, eu sempre tenho uma, ai, desculpa pegar na web, porque tem sempre uma bagunça, assim, na minha casa, mas hoje tem uma bagunça muito especial, e é por causa dessa bagunça que eu estou aqui. Eu estava aqui muito cansada, muito descaída, e aí a minha amiga me liga, me chamando pro Ion-sen, eu tava até com preguiça de ir no Ion-sen, vocês acreditam? Porque eu tava muito cansada, e... Mas tem uma coisa que me alegra muito, que é quando o Correio vem me visitar. E ele vem me visitar, já vem em dose dupla. Gente, olha, eu sei, assim, ganhar presente é muito legal, e todo mundo gosta. Não vai falar assim, ah, e a Roberta, ela só gosta de ganhar presente. Não, acho que todo mundo gosta de ganhar presente. E eu também gosto de receber carta. Então, assim, quem não precisa me dar presente, quando eu falo assim, escreve pra mim, pode escrever pra mim, eu vou amar receber sua carta, gente. Eu vou amar trocar correspondência, eu vou responder sua carta com todo prazer e carinho, porque eu adoro desenhar em carta, escrever carta. Adoro. E eu não sei por que que eu escrevi o cartão de Natal lá, pras pessoas que receberam o cartão de Natal, e o único cartão de Natal que não foi, foi o da Dani Aoki. Não me conformo. Ah, eu escrevi com tanto carinho, sabe, mandei, e o negócio foi pra outro lugar. Ela não recebeu e nem eu recebi de volta. Muito chato quando acontece isso. Bom, então vamos lá. Primeiro pacotinho que eu ganhei foi de uma amiga, eu vou chamar ela de amiga. Eu já misturei todas as coisas aqui, cadê? Ela, ela é muito fofinha. Ela, olha, do YouTube eu liguei pra, eu falei com três pessoas, assim, por telefone. Ela foi a primeira pessoa que eu liguei. Por que que eu quis ligar pra ela? Por que ela me deu, assim, não que as outras pessoas não me dão. Eu, graças a Deus, eu recebo, assim, muito carinho aqui no YouTube. Olha, gente, eu agradeço de coração, porque, assim, me ajuda muito. Apesar de que tem dias que eu fico caidinha, assim, com depressão, mas me ajuda muito, muito, muito nesse lado, assim. Às vezes eu, sabe, tô assim, não, eu vou fazer um vídeo, vou falar com as meninas, eu vou ficar bem, vou fazer isso, vou... E aí eu vou fazer nessa de fazer vídeo, eu acabo, sabe, ficando alegre e tal, venho... É uma coisa que me anima. Isso daqui pra mim é uma terapia. Por isso que eu, aquele dia que eu tava meio em pânico lá, eu falei, ai, vou fechar o canal, não sei o quê. Mas é uma coisa que não, sabe, que me ajuda. Sim, me ajuda e outra. Gente, tem televisão, tem tanta coisa, tem tanta gente no YouTube, milhões de pessoas, né? Por que que a pessoa ia vir em mim como algo? Tudo bem, ok. Falei demais. Falei demais, pronto, sempre falo demais. E ultimamente eu tô falando muito rápido, né? Também tô percebendo isso. É. Então, essa amiga, ela fala assim, ela fala assim pra mim, ai, eu sou tão diferente de você, que não sei o quê, eu tenho os gostos diferentes, tudo. Mas eu acho que isso que é o legal. As pessoas serem diferentes, porque a pessoa, imagina um monte de Roberta, tudo assim, ai, que coisa mais sem graça. Então, assim, eu gosto muito, eu sou muito curiosa. Ai, meu computador. Eu sou muito curiosa, eu sou muito assim, eu adoro ver, sabe, conhecer a pessoa, a essência da pessoa, a coisa que a pessoa tem. Sabe aquela coisa, assim, eu não vou saber explicar nada pra vocês. Bom, então, assim, quando eu conheci ela, eu falei assim, eu tenho que falar com essa menina, eu tenho que ouvir a voz dessa menina. Eu quero ouvir a voz dela, eu quero falar com ela, porque ela não fazia vídeos. Daí, é estranho, né? Você chega assim, você me dá seu telefone, você me dá seu endereço. Eu, às vezes, quero pedir endereço de um monte de gente, só que eu tô aqui na internet e tal. E as pessoas podem falar assim, mas ela, eu nem conheço ela, vou dar meu endereço pra uma pessoa que eu nem conheço. Quando a pessoa não quer me dar, eu já falo assim, ó, se você não quiser me dar o seu endereço, eu vou entender completamente. Porque pode ser que alguém peça o meu endereço e eu não queira dar, né, assim, uma pessoa que eu não conheço e tal. E aí, eu liguei pra ela, ela não tava, a mãe dela atendeu o telefone, eu pedi pra mãe dela não contar. E depois, esperei ela chegar do trabalho, eu liguei pra ela de novo e eu falei com ela. E foi muito legal falar com ela, assim, porque a gente falava por aqui e foi muito, muito bom, assim, parecia que a gente se conhecia. E eu gosto dela, eu conto com a amizade dela, sabe? Eu conto mesmo. Apesar que ela fala assim, às vezes ela fica assim, mas isso, as pessoas do Brasil têm, né? É uma coisa assim, eu também sou brasileira, ei, eu sou brasileira. Mas é que a gente aqui no Japão, a gente muda um pouco. A gente aprende a ter mais, assim, paciência e fica meio, sabe? Meio no estilo deles, dos japoneses, que é meio assim, enquanto a pessoa não se manifesta, a gente não pergunta nada. Então, ex-brasileira já não, mas eu acho isso legal porque a gente é um povo, né? A gente é um povo, eu nem sei se tá certo. Nós somos pessoas com sangue latim? Bom, não sei. Somos, né? Acredito que sim. Mãe me ajuda. Então, eu vou mostrar logo o que ela me mandou. É a Jaque. Ela tem uma... Ela não tem, ela não posta vídeos no YouTube. Jaque, cadê sua carta? Eu li a sua carta. E tava lindo que no endereço... Gente, cadê o pacote da Jaque? Ela escreveu uma coisa que eu amo. Ela escreveu lavanda. Ela me colocou meu nome de lavanda. E ai, eu amei. Gente, quem quiser me chamar de lavanda, pode chamar que eu adoro. É, uma outra pessoa falou assim, ah, que eu só te chamo de lavanda, né? Ah, não sei o que é lavanda, não sei o que é lavanda, não sei o que é lavanda. Pode me chamar que eu amo. Então, ela me mandou. E dentro do pagotinho estava. Olha que fofo! Nossa, o que é isso na minha mão? Cor de rosa. Acho que era canetinha. Linda! Ai, Jaque. Muito fofa, muito fofa, muito fofa. Muito, 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 muito eu, né? É, pra minhas coleções de bolsinhas. Falar nisso, eu comprei uma bolsinha. Essa semana... Xiii, Renato, não vejo esse vídeo. Você não viu nada, você não viu nada. Eu não comprei nada, prometo, eu juro. Eu não gastei dinheiro à toa com bolsas. Sim. Voltando. Olha que gracinha, gente. Amei, Jaque, essa estampa. Amei, amei, amei. E ela vai pra dentro da minha bolsa. Ela vai ficar dentro da minha bolsa. E, gente, essa aqui, cor de lapito. Olha, que fofa. Ai, eu ainda não abri, né? Mas, olha. Gente, Jaque, eu comprei uma bolsinha ontem, nem precisava. Mas as bolsinhas são sempre bem-vindas. Eu amo bolsinha. Eu tenho um gavetão, né? De bolsinha. E eu amei, Jaque. Muito obrigada. E eu só quero te pedir uma coisa, assim. Você sempre ser minha amiga e contar com a minha amizade também. Porque eu gosto muito de você, sem saber porquê. É igual eu falei pra ela. Eu gosto muito de você, sem saber porquê. Aí, gente, veio o sacolão. A mulher falou assim, eu tava esperando um. Porque tinha um papel mostrando aqui que o correio tinha vindo trazer as coisas da Jaque. E teve uma danada que me mandou e-mail e falou assim, vai ter novidade. E eu achei que era novidade no canal dela, postando vídeo. Eu falei, oba, ela vai postar vídeo, alguma coisa assim. Né? Só danada. E a novidade era pra mim, gente. Chegou um sacão aqui. Que você dá nó, hein? Tem que me ensinar desses nó. Eu não sei dar nó em nada. Meu sapato vive desamarrando. Daí, dentro desses sacos, tinha um monte de coisa. Primeiro, eu até joguei o meu iPhone, assim, num refluxo de... Refluxo? Errei. Um fluxo de... Esterismo? Gente, tinha uma teça muito linda. Mas eu já destruí tudo. É... Tem uma carta. Carta, carta, carta. Carta, carta, carta. Que eu adoro carta. Ai, foi no início eu ia hoje comprar uma caixa pra pôr as minhas cartas das meninas. A Cintia me falou que eu não mostrei a toalhinha dela na coleção das toalhinhas. É porque a sua toalhinha está dentro do lapito e vai comigo para onde eu vou. Para onde eu vou. Gente, tinha uma cesta. Olha. Ai, a pessoa, ela é muito, 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 muito me conhece. Ela me mandou. Vocês vão ver minha web. Uma caixa de chá. Eu vou ter que mandar uma caixa de café pra você. Eu tô com gosto de café. Eu tava tomando café. Você acredita que eu coloquei um café dentro do lapito? Um café gelado? Ai, eu tomo café e eu lembro de você. Eu coloquei ele ali no meio, assim. Eu sempre tô tomando café. Ele tá lá. Ele fica lá. Ai, gente, olha essa toalhinha. Que são frutas, olha. Copinhos de fruta. É suco de fruta? E tá um cheiro bom. E também é meio cor de lapito. Ai, acho que eu vou colocar tudo que eu ganhei de vocês dentro do lapito. Já pensou? Não, tu vai achar que eu tô de mudança. Começar a colocar tudo lá dentro. Aí, ela danada, um dia ela me mandou um e-mail e me mandou uma foto e me passou uma vontade. Eu até tenho a foto gravada no meu iPhone. Olha a xícara que ela me deu. Muito fofa. Muito fofa. Essa borboletinha. E a borboletinha me deu. Foi lá, disse, eu passei a borboletinha. Você trouxe pra mim? Você foi lá passear e lembrou de mim? Oh, obrigado, gente. Isso é um rabo de quê? Ai, eu falei, no início eu queria um pé de coelho. Um pé de coelho dá sorte, né? Olha que fofo. Olha que fofinho. Ai, virou. Bom, eu vou pendurar tudo também que vocês me dão no meu iPhone. Ai, eu vou andar assim. Alô? Né? Eu vou andar desse jeito, muito feliz. Ai, e olha aqui. Ela sabe que eu amo. E todo mundo aqui do YouTube sabe que eu amo também. Coloquei certo, né? Ai, corações, 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 corações. Tcham, tcham, tcham. Gente, hoje eu tô muito chique. Eu já ganhei um monte de coisa. E veio uns pacotes tão lindos. Que tão lindos. Tô com vontade de guardar tudo. As caixinhas. A caixinha lá do Brasil. Que veio lá tão longe. Voou de avião. Veio, né? Nossa. Tão bonitinho. Olha. Aqui em Rio, por um mundo melhor. Que bom. Tomara que eu morro com muita forma. Um mundo melhor. E, gente. Esse aqui eu ainda não abri. Rá. Rá. Rá, não. Rá, beijo. Te adoro. Rá. Também. Rá, beijo. Meu beijo. É, Rô. Agora tem a Rô. Rô, beijo. Sá, beijo. Olha, que lindo. Agora eu tô mostrando pra vocês primeiro. E eu não tinha prestar atenção. Que lindo. Eu tô com 13 minutos. Eu tenho que apertar o passo. Que lindo. Nossa, eu amei. Eu amo colar. Nossa, amei, menina. Gente, deixa eu mostrar rápido. Porque tem uma coisa aqui muito especial. Que, sim, que vocês vão olhar e falar assim. É a Roberta. É a Roberta. É a lavanda. É a lavanda. É a lavanda. Gente, olha que fofo. Ui, caiu. Trevinhos. São trevinhos ou florzinhos? Ai, complicou, né? Lá da Klairs. Amo a Klairs. Vocês sabem. Hoje eu tava com uma vontade de ir na Klairs. Eu saí do serviço. A Klairs fica uma hora e meia daqui. Eu queria ir na Klairs. Assim mesmo. Gente, olha isso. Esse chuchu. Ai, que fofo. Aí... Ai, ela sabe que eu gosto disso. Ela me viu... Deve ser no vídeo que eu tô respondendo as coisas da Juprof. Eu tô com isso daqui, ó. Eu amo isso daqui. Que é um feltro bordado. Começou a usar desde o ano passado. Aqui no Japão. É um tic-tac. Olha, Mila. Margaridinha, você consegue fazer? Ai, falei com a Margaridinha. Tô feliz. Falei com a Margaridinha. A gente tem que cortar o passo 14h20. 14h20, contagem regressiva. Os brincos. Olha o tanto de brinco. Que gracinha. Eu vou ficar muito fofa. E aí vem essa caixinha. Olha que caixinha linda. Caixinha linda, fofa. E meu tempo tá acabando. E eu tenho que mostrar. Veio tudo dentro dessa cesta. E, gente... Ai, uma filha pra Suzana. Olha que fofa. Eu amo boneca. Amo boneca. Amo boneca. Amo boneca. Olha que fofura. Então, eu quero mandar um beijo pra Jaque. E um beijo pra Ra... Ra não. Re borboletinha. Tá? Tata. Eu gosto de chamar você Tata Vi. Tata. Beijo. Sabe? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pela amizade de vocês. E eu fico imensamente agradecida. E eu quero contribuir esse carinho. Tá? Pra vocês. Beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado das minhas coisinhas. E eu tô muito feliz. Bye, bye. E eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz.